Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só então, eu gostaria de saber quando há a indicação para enxerto de gengiva, quais os prós e os contras e como é esse procedimento. Quem responde é o doutor Eduardo Passos Rocha. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maita. Respondendo a dúvida do telespectador, a conhecida retração gengival, tecnicamente chamada de recessão gengival, ela pode acometer qualquer indivíduo em diferentes cidades. Considerando uma pessoa que tenha todos os dentes na boca, se essa pessoa apresentar uma recessão gengival, o procedimento ideal a ser feito é o recobrimento gengival. Através de uma pequena cirurgia, fazer o reposicionamento da margem gengival para a posição original. E por que aconteceu a recessão gengival? Aí são fatores e aspectos que precisam ser analisados junto a um especialista. Geralmente pode estar relacionado a um dente mal posicionado, na arcada. Pode estar relacionado também a característica física do paciente, que apresenta ali um tecido gengival, uma mucosa gengival menos espessa, mais fina. Isso é uma característica que acaba envolvendo boa parte da população brasileira. E essa recessão, ela também é uma resposta fisiológica do organismo. Com o envelhecimento da pessoa, a margem gengival pode se reposicionar e apresentar-se mais alta na maxila ou mais baixa na mandíbula, no arco inferior. Então, diante de uma recessão gengival, o melhor procedimento é fazer o recobrimento. É uma ação preventiva. Isso garante a manutenção de saúde para o dente. Isso garante a manutenção de saúde para o osso que mantém o dente em posição. E dá uma melhor perspectiva de qualidade de vida para o paciente conforme ele vai envelhecendo. E esse recobrimento, esse manejo de gengiva, também poderá ser feito no caso do paciente apresentar prótese sobre implante. Esse manejo de gengiva visa devolver espessura, contorno, adequados ao perfil estético da prótese, mas mais que isso, adequados à preservação do implante. Implantes posicionados em determinadas regiões da boca, acompanhados de uma boa espessura de gengiva, provavelmente serão implantes que terão uma maior durabilidade com o passar do tempo. Então, o recobrimento gengival, ele é um ato preventivo e deve ser realizado sempre que necessário. A dica é a pessoa procurar um especialista e se submeter a um exame clínico para avaliar e identificar a necessidade ou não de um recobrimento gengival. O tratamento é cirúrgico e os procedimentos hoje são absolutamente minimamente invasivos e confortáveis para os pacientes. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pelas suas explicações e sua participação.